Música Graças a sua tradição e experiência, a INS já conquistou a liderança absoluta no mercado de inaladores, posicionando-se como uma das mais conceituadas empresas do segmento no país. Responsável pela introdução no Brasil do primeiro inalador de uso doméstico portátil, acionado por compressor, a INS foi fundada em 1969 e com essa inovação levou facilidades aos pacientes que a partir daí puderam fazer inalação em casa ou no trabalho, dispensando o deslocamento ao hospital. O sucesso da iniciativa e o investimento em novas tecnologias rapidamente permitiram que a empresa diversificasse sua linha de produtos, lançando no mercado inaladores a ar comprimido e ultrassônicos, umidificadores de ambientes, purificadores, micronebulizadores e acessórios para inalação, centrais de inalação para uso clínico, aspiradores cirúrgicos e higienizadores de escovas dentais. Presença constante e destacada na feira hospitalar, a INS apresentou aos visitantes de 2013 alguns de seus produtos, dentre eles o Respira Max, um inalador ultrassônico portátil, super compacto, dotado de tecnologia de ponta, que permite inalação com máscara diretamente no transdutor ou com o uso de traqueia que permite ao usuário fazer inalação deitado. Possui fluxo de névoa regulável que proporciona maior rendimento, inalação rápida e eficiente. É silencioso, leve e de fácil utilização e vem acompanhado de conjunto completo para inalação. O aspirador cirúrgico Aspiramax 12V com bateria também esteve entre os destaques do evento. O equipamento foi idealizado para aspirar líquidos e segreções, é portátil, silencioso, de manuseio simples e fácil higienização. Possui vacuômetro e filtro antibactérias, proporciona aspiração regulável de 0 a 560 milímetros de mercúrio. A versão 12V com bateria é ideal para uso em ambulâncias e locais sem energia elétrica. Outro destaque da feira foi a linha Sterline, higienizadores de escova dental muito útil no dia a dia das pessoas, como em residências, escritórios, escolas, hotéis, viagens, entre outros. Dotada de design prático e inovador, a linha de higienizadores de escova dental é composta pelos modelos Sterline 1, Sterline 2 e Sterline 3, com eficácia de mais de 98% na eliminação de bactérias comprovada pela Exalab, Universidade Católica de Santos. Os produtos utilizam a tecnologia UV ultravioleta, como germicida que elimina os micro-organismos nocivos à saúde que se acumulam nas cerdas ao longo de sua utilização. Todos os modelos desligam automaticamente após o tempo previsto de higienização para cada versão. Reconhecida também no mercado mundial, a ANS é uma empresa que concentra esforços em manter e elevar seus níveis de qualidade, colocando seus produtos em consonância com os elevados padrões internacionais. Além de vários prêmios conquistados no mercado brasileiro, detém certificações importantes, como a ISO 9001-2008, ISO 13485-2010, e Metro, Anvisa e BPF. Boas práticas de fabricação.